Maltempo adia a rodada de abertura da Copa Gramado Lagueto de Futebol Sub-16. A previsão de chuvas intensas até às 10 horas da manhã desta sexta-feira provocou adiamento da Copa Gramado de Futsal Sub-16 para o sábado, 28 de setembro. Além da troca de data, as quatro primeiras rodadas serão disputadas em um local diferente, no Ernestão, no bairro Piratini. A programação de abertura prevê o jogo entre Gramadense e Onze Caldas, da Colômbia, às 9 e 15 da manhã, seguido de Flamengo e Atlético, às 11 horas. À tarde, tem dupla Grenal em ação. O Internacional joga às 14 horas contra o Juventude e o Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense às 16 e 15. Todos os jogos serão transmitidos pelo YouTube da Gramado TV. Assinantes da Claro TV poderão assistir aos jogos pelo Canal 6 em Gramado e Canela. E clientes da RBT, Adilnet e Unifique podem acessar o canal 24 Horas da Gramado TV para assistir às partidas.